Faça você mesmo é fazer bom uso da sua criatividade e força de vontade. Acreditar que você pode e não deixar que te convençam do contrário. Descobrir, moldar, construir, modificar ou consertar o que quiser. Dar o real valor às suas próprias mãos e descobrir o que é capaz. Vislumbrar e promover o casamento do conhecimento parado com a sede de aprendizado. Claro, é deixar de ser espectador para agir. Ser um DIY sim, mas também promover esse estilo de vida em prol de uma comunidade. Fazer para você, com as suas próprias mãos, uma ideia, um espaço, uma comunidade, uma marca. Seja bem-vindo a Do It. Traga suas mãos, sua vontade e suas ideias. Pode parecer pouco, mas você verá que é mais do que o suficiente. Apoio 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 Apoio